Se liga! Um, dois, três, for! Fora! Aê! Bora! Que é o patóra, filho! Vamos nessa! Não tem cabimento Trocar de sentimento Igual troca de copo Igual troca de roupa Mas é que deu errado Ganhei o te abrigado Agora o coração tem que saber beber Pra não fazer cagada Não tirar a roupa errada Pra bagunçar minha cama só se for você E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira de noite O pau clara Sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira de noite O pau clara Sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Mas é que deu errado Ganhei o te abrigado Agora o coração tem que saber beber Pra não fazer cagada Não tirar a roupa errada Pra bagunçar minha cama só se for você E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira de noite O pau clara Sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Joga a mãozinha Joga a mãozinha E você me xinga Mas você me adora Toda sexta-feira de noite O pau clara Sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Ei, caralho Valeu